O Tribunal do Júri condenou a 17 anos e 9 meses, em regime fechado, um homem acusado pelo Ministério Público de ser um pistoleiro contratado por 10 mil reais para matar uma pessoa que tomou o dinheiro emprestado e não conseguiu pagar a dívida. Eu vou chamar a Vivian Dias para contar sobre esse caso para a gente, recordando essa história. Boa tarde, Vivian. Oi, Nico. Boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, esse homem foi sim condenado a quase 20 anos de prisão, viu? A condenação da justiça foi por homicídio qualificado mediante pagamento e também por recurso que dificultou a defesa da vítima, tá? Segundo o processo, o mandante pegou 100 mil reais emprestados em seu nome para emprestar a vítima do homicídio. Por conta dos juros, essa dívida aumentou e passou para 240 mil reais. O mandante teve que entregar a própria casa em pagamento, restando ainda uma dívida no valor de 140 mil reais relativa a esse empréstimo. Como consequência dos atritos causados por essa situação, o mandante reuniu-se com o inimigo da vítima e com esse pistoleiro, né, de acordo com a justiça, que atuava na região de Aimorés, Pocrane, Ipanema e também Mutum. O mandante já foi julgado em julho de 2021 e condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado por motivo torpe. Nos dois julgamentos, do mandante e do pistoleiro, a justiça manteve a prisão preventiva dos réus e estabeleceu o cumprimento das penas em regime inicial fechado. Isso porque, segundo a justiça, né, na sentença, o delito foi praticado em um cenário de cobrança de dívidas de valor através de investidas de devedores, né. Então a justiça aí foi feita e tudo relacionado, né, Nico, ao empréstimo que gerou uma dívida, multas, né, juros, na verdade, e que resultou na morte dessa pessoa, dessa vítima. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian, por sua informação aqui no BGE. É, às vezes a pessoa pega o dinheiro emprestado, né, é comum, né, esse tal da geotagem, né, coloca um percentual de juros muito mais alto do que é o de mercado, né, a pessoa tá precisando do dinheiro imediatamente, aí a pessoa se enrola, na hora da cobrança tem discussão, tem xingamento, tem ameaça, no final das contas um vai lá, contrata o outro, o outro vai e executa, e a justiça tá aí sendo feita aos poucos, né, 17 anos e 9 meses, né. A gente sabe que cabe recurso, a defesa vai lá, tenta diminuir a pena, tenta marcar um novo júri, e por aí vai, né, e a gente tá só finalizando o que tem de momento desse caso, né, que repercutiu muito aqui.